Abertura 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 Destип… Tessa é uma 3, outra é uma 3. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem, não é bom discutir? Não, não é. Sim, sim. É legal. É isso aí, não é? Não, não é? Não, não é? Absolutamente. Se você é outro no meu lugar, não sei. Dali do fim da minha vida, não sei. Por princípio, eu consegui trabalhar com búlgaria. E na terceira mês já não falei com ninguém. Porque não conheço nens. E eles me chamam o único. E quando... Não é só um dia. Ah, não. Eles não estão trabalhando aqui. Eles não estão trabalhando aqui. Não. Não. Não, não. Ah, o que é isso? 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 Não, figui. Ui, chegando em sá. Ah, o que é? Algum? Não, cara. Rua, tircham, mates. Rua, tircham! Vizca para a gente. Cabe! Como é? Vrata-ra tem 3 segundos para errar. A qual é? Se em 2ª, você pode me manter 5 minutos. Então, se você pode ficar com a primeira vrata-ra, você pega apenas 3 segundos de stop. Na tach, por exemplo, é... Você pode levar a 3 segundos para errar. Você pode parar. Você pode manter, por exemplo, se não tem como fazer 10 minutos... Mas vamos fazer... Para que tenha tempo. Para que não preguem para que ninguém se derriste. Aonde agora, justamente, para que você decidir a fazer um... Deixas-se... O... Você está em um braço. Então se derriste em um pouco... Ele, derriste a que ele pode se derriste. Essa é ação... 235, você está a ver... Está ação. Mas ação, você está a ver... Olha eu o que você vê. 235, você está a ver... Não é tão estranho. O que é isso? É assim que deixe, veja como deixe. Por quê? Porque você percebe que ele não faz. Porque você percebe que ele não faz. Você percebe que ele não faz. Você percebe que ele não faz. Ah, não vai. Você vê como ele faz. Sim. Você pode deixar ele. Mas no princípio, trito que ele ele não faz. Não faz. Ele não faz. Você pode deixar ele. Agora ele não faz. Agora ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. O que é o que é o que é o que é? Não, você está indo Não, você está indo Olha como você está Você vê que os homens de 10 segundos 15 minutos Você está ouvindo isso? Então, irmão, irmão Uau, uau Vá, voo Não, 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 não Outra, vô Vá, voa Vá, voa Vá, voa Vá, voa Vá Vá, vá 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 As vezes se desfazem, mas outros se desfazem de novo. Dava, já se desfazem. Desfazem. Udara, cigarro! Por favor, não é? Não se deslizam, é verdade. Porque é uma cena, é inérgã. Ninguém não tem em Bolgaria. Vamos, 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 tudo para o que você está. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Opa! Não tem problema. Não tem falha Então vai pôr até a bia e a bia Não tem 3 segundos Não tem falha Não tem falha E 3 segundos Mas quando a cria E a cria Ele começou a cria Mas isso é para a aula Mas isso é para a aula 100% é para a aula É isso que eu faço. Eu faço isso. Eu faço isso. É assim que eu faço. Sim, sim. Eu faço isso. Eu faço isso. Nós não fiz isso. E eu faço isso. Eu tenho um tempo para duas horas. Um tempo para duas horas. Um tempo para fazer. Um tempo para fazer. Isso é o tempo para mais. Mas agora você vai de alta. Como é que eu vou? Oh, oh, oh. É isso que eu faço. Beliado. É isso que eu faço. Eu também não faço isso. Luiz cara. Eu não acho que eu tenho! O que é isso? ooo ooo olha a leste que ele tem um gol ooo 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 i ooo ooo e i i i ? ? ? ? ? ? E como eles pressionam? 3 ou 4, como eles pressionam? Mas no futeu tem 2 maçãs. E um atalho, outro atalho, outro atalho. Como se torna? Dois pares, mano? Sim. Um atalho, outro atalho. Sim. 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 Apenas para ome. É muito difícil. É um atalho. É um atalho, né? É um atalho. É um atalho, né? É um atalho, né? Seu Aplausos Aplausos Grande Jona Eu o senhor não desejo fazer o time de tempo. Não, sim. Sane que ele conseguiu. Ele só pode dê aquele então. Ele brinca a fiel de lá. Ele é um fiel. O primeiro piscope. É muito bom. Eu só fiz. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?